É um bruninho Eu trabalho sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém E pra cantar comigo, meu parceiro ex-lob Deixa comigo, Bruninho Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos Pra gente pedir a calma e os planos Já imaginei a gente num lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Acesse o canal RC Mix no Youtube E inscreva-se para não perder as exclusividades do mundo do reggae Que você нужna com vous Você amigos organisations